Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a monitora Thais, da casa de Eurípides, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de São José do Rio Preto, porque amanhã, dia 19 de março, é o aniversário da nossa cidade. Então, vamos lá? A história da cidade começa com a vinda de desbravadores lá de Minas Gerais. Então, esses viajantes, eles estavam procurando terras para desbravar e acumular suas riquezas. E aí é contada a história que em 1845, o Luiz Antônio da Silveira, seu irmão e um amigo, pisaram pela primeira vez na nossa cidade. Então, eles estavam andando e desbravando a floresta, até que eles se perderam. Eles ficaram três dias perdidos, muito cansados e com fome, sem encontrar o caminho de volta para o acampamento. Então, eles rezaram para Deus com muita fé e invocaram os santos padroeiros deles, e fizeram uma promessa de doar as terras ao santo São José. E aí, então, quando eles estavam ajoelhados, eles visualizaram o lindo pássaro azul, que mostrou o caminho de volta para eles. E quando eles não estavam mais perdidos, o pássaro desapareceu. Então, o nome da cidade teve origem por conta disso, porque o santo São José ajudou aqueles homens. E aí, o nome da cidade ficou São José e teve junção com o rio que passa pelo município, que é o Rio Preto. Por isso, ela se chama São José do Rio Preto. Amanhã, dia 19 de março, a nossa cidade, a cidade de São José do Rio Preto, vai fazer aniversário. Ela vai completar 169 anos. E a nossa cidade não é muito pequena, não. Sabe quantas pessoas moram nela? Até o ano passado, eram contadas 464.983 habitantes. Muita gente, não é? A cidade de São José do Rio Preto também tem alguns pontos muito legais. E eu tenho certeza que você conhece algum deles, como a Represa Municipal, ou o Parque Ecológico, que é muito divertido. Também temos o Teatro Municipal. Tem o Zoológico Municipal, onde ficam os animais. A Biblioteca Municipal, que fica perto do Terminal. A Cidade das Crianças. Temos a Estação Ferroviária, onde antigamente passavam os trens. A Igreja Catedral, que fica lá no 100. Bom, depois de ver alguns pontos turísticos da nossa cidade, está aqui a nossa bandeira, a bandeira da cidade de São José do Rio Preto. Ela representa o nosso município. Então é isso, crianças. Esse foi o nosso vídeo de hoje, com um pouquinho sobre a cidade de São José do Rio Preto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.